Agora, Belinski, um argumento que sempre usam é que se nós aumentarmos o número de armas legais, a chance de bandidos roubarem nossas armas legais e elas irem para o lado da bandidagem é enorme. Logo, a gente tem que desarmar a população. Eu tenho 10 anos de polícia. Eu nunca aprendi uma arma legal. Pô, que bom dado isso. Eu nunca, em 10 anos. Eu trabalhei 5 anos no departamento de homicídios. Dessas, no meu primeiro dia no departamento de homicídios, eu aprendi um fuzil HK416. É o melhor fuzil, o melhor AR do mundo. É o meu sonho de consumo, sabe? Ninguém anda com fuzil na rua assim, né? Oi? Ninguém está andando na rua. Eu adoraria. Eu adoraria. Nossa, eu tenho um do tamanho certinho. É aquele que dobra e bota no mochê? É. Então, assim, a experiência é essa. Essa é a realidade. Quanto custa uma arma legal? Quanto custa um HK416 no mercado nacional? Chuta. Não sei nem chutar. Ah, chuta? Não, chuta. 20 mil. Não sei. Peraí, HK416. HK416. Heckler Koch, produzido na Alemanha. É um fuzil. Fala o tamanho pra ela. É um fuzil. É um fuzil. Não é bravo de todo. É um fuzil. É um fuzil. É um fuzil. 30 mil. 30 mil, 20 mil, Lara? 80, 90. Ah, tá vendo? Ela já tá. É que eu já comprei um pro meu marido. Entendeu? Ah, eu sou uma boa esposa. Isso, amor. Ótima esposa. Eu tô chocada. Amor, esse eu não consigo ainda. Mas eu te amo. Do tamanho dessa arma. É, custa 90 mil reais. Então, quanto custa um fuzil no mercado negro? Ele é comprado no Paraguai. Ele é desmontado, colocado dentro de uma caminhonete e vem aqui parar no São Paulo. Né? Ele é comprado nos nossos vizinhos comunistas. Quanto ele custa? Você acha que o... Qual o país da América Latina que produz fuzis AK-47? Nenhum. Não, todos os comunistas. Entendeu? Então, eu digo isso com toda tranquilidade. As FARC não vão usar. Eu não vou falar pra não tomar o processo que você tomou. Quase que eu tomo aqui, ó. Eu tenho uns processinhos aí nas costas contra umas empresas nacionais. Me processaram. Tem arma que você tem mais chance se você arremessar lá na testa do caboclo do que atirando. Pronto, falei. Mas eu não falei qual. Valeu. É legal, Stendis. Obrigado. É justamente isso. Então, o custo de uma arma legalizada é altíssimo. É o mesmo argumento da legalização das drogas. Você legalizar a droga no Brasil, quanto vai custar um cigarro de maconha legalizado e quanto vai custar um cigarro de maconha ilegal? Então, assim, a carga tributária em si, né? A dificuldade de acesso, tudo isso, é tão grande, o custo é tão alto que não vai ser possível. E se essas armas forem furtadas, óbvio que elas podem ser furtadas como qualquer outra coisa, né? Mas elas vão ser uma gota d'água no oceano das armas ilegais que estão nas mãos dos criminosos. E esse ponto que o Paulo tá falando, que é justamente o quão caro é, é o principal ponto que a gente poderia, enquanto nação, tentar focar antes de qualquer outra coisa. É um processo elitista hoje, né? É muito elitista, é muito, é muito caro ir treinar, é muito caro estar, treinar uma vez por semana, toda semana, é um negócio praticamente impossível pra 90% das pessoas. Pois é. Mas a arma é cara, fundamentalmente, por causa do imposto? Principalmente, né, Paulo? É um imposto, mas é assim, ó, quanto custa uma Glock no mercado nacional hoje? Doze. Doze, treze mil? Essa arma custa 450 dólares. Então, o que que acontece pra 450 dólares virar doze mil reais? Isso aí, cara, é a lógica de whisky caro, de perfume, né? Bolsa boa. Bolsa boa. É a lógica da tributação. Mais uma vez, o Estado brasileiro fodendo cidadão. Eu te falo, hoje não tem nada. É a máquina de moer pobres, como diz o outro vier. Nos Estados Unidos, você tem acesso a pistolas, nove milímetros, né, que são armas aptas pra defesa, por duzentos dólares. As armas brasileiras são vendidas lá, essa média. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu estive lá em Miami um tempo atrás, em janeiro. E a gente foi a um clube de tiro e a gente foi atirar com armas que eu nunca vou poder chegar perto aqui. Mas o que eu ia contar é o seguinte, o mais interessante foi a gente conversando com o instrutor de tiro. E aí, porque quando o Neto e eu fomos atirar, ele falou, ah, vocês já tiram e tal? A gente, sim, nós já praticamos lá, temos nossas armas e tal. E aí, na conversa, a gente contou pra ele quanto custam nossas armas aqui convertidas em dólar. Esse cara falou pra mim, eu fui, eu servi o exército, servi no Iraque por dois anos. Se não me engano, dois anos, tem que eu posso errar. Ele falou, eu sou apaixonado por armas e eu trabalho aqui. Ele falou, você sabe qual foi o máximo que eu gastei na minha vida inteirinha com armas? Seiscentos dólares. Ele falou, você imagina o quanto eu gosto, o quanto eu tenho e o quanto eu invisto. Então, eu lembro, não esqueço a frase, ele disse, vocês gostam muito da coisa. Muito caro, né? Se eu vendesse todas as minhas armas aqui e comprasse de novo nos Estados Unidos, eu ia ter um arsenal monstruoso maior do que isso. Ainda comprava um apartamento aqui. E a respeito dessa questão das armas poderem ser roubadas e ser levadas pro morro, não sei o que. Eu acho isso tão louco, porque as pessoas usam isso achando que estão argumentando contra armas. Mas, na verdade, estão argumentando contra o crime. Exato. Exatamente. Isso é um argumento pro armas, porque se esse é o argumento do Estado... Se é objeto de desejo. Se esse é o argumento do Estado, se o Estado tá falando assim, ó, essa arma pode ser roubada e pode ir pro... Significa que ele sabe que ele é ineficiente na defesa do cidadão. Então, não tenha relógio, não tenha computador, não tenha celular. E é um atestado de ineficiência. O que, de fato, às vezes as pessoas acham que segurança pública é que o Estado tá 24 horas por dia do seu lado te protegendo, né? Bonitinho, né? E isso é um ponto muito interessante, porque eu sempre falo isso. Eu falo, olha, se eu pudesse ter uma viatura na porta da minha casa, sempre, e se eu pudesse saber que onde eu vou vai ter uma viatura por perto, eu realmente poderia não pensar nisso. A questão é que eu sei que a polícia é eficiente de verdade, pra mim, porque eu já chamei duas vezes e foi sensacional. Sensacional. Uns queridos de vir rápido, de resolver. Mas, gente, e quando é no tete-a-tete na hora, é esse amigo dele. É depois, exatamente. Ela não pode aparatar lá, né? Chega depois. Mas...